Ela rouba por amor, ele rouba por justiça, mas quem é você? As aparências enganam. Você! Dia 25, estreia Camaleões, no SBT. Camaleões, estreia segunda, dia 25, 4 da tarde, no SBT. Eles vivem fora da lei. Não toque em nada, é meu. Eu fiquei primeiro. E precisam ficar juntos. Temos que nos apoiar sem que ninguém conheça suas verdadeiras identidades. Como podem pensar que esta moça pode ser uma criminosa? Mas é assim que eles vão descobrir. Quais são as instruções? Que não são os únicos que têm muitas caras. Os pais são piores que os alunos. E que para iniciar uma nova vida. Não existe roubo perfeito, professor. Deverão esquecer o passado. Olha, Valentina, temos que seguir em frente. Porque só o amor é capaz de mudar tudo. Descubra Camaleões. Estreia segunda, dia 25, 4 da tarde, no SBT. Valentina rouba por amor. Sebastião rouba por justiça. E juntos lutarão contra um homem misterioso que ameaça o destino de quem mais amam. Não me decepcionem ou vão se arrepender. Papai? Não! Ou me obedecem ou o ser que mais amam em todo o planeta morre. Não, não! Fugindo da polícia, se escondem num conceituado colégio. Apresento-lhes o professor Sebastião. Eu sou a nova monitora. Olha! Esse disfarce pode durar pouco, pois ninguém sabe até onde chegará esta união. Não tem problema em te abraçar? Não, por mim não. Camaleões. Estreia segunda, dia 25, 4 da tarde, no SBT. Música.